E aí galera, aqui é o Cujão mais uma vez e bem-vindo a Tudo Wack News dessa semana Hoje é dia 15 do 2 de 2016 e vamos lá para as notícias Como já sabe, deve ter rolado muito na internet sobre Quantum Breaker para o Xbox One e o Windows 10 Ele chegou para o Xbox já na pré-venda e para o Windows 10 vai chegar no dia do lançamento Só que está tendo muito reboli isso aí porque o jogo foi anunciado exclusivo para o Xbox One e saiu para PC Eu vou deixar aqui a minha opinião sobre isso, vocês podem desconcordar aí, mas o que eu acho sobre esse jogo Sair para o Windows Primeiro o pessoal está falando muito sem entender o que está acontecendo Primeiro que a Microsoft fez isso e só vai sair o Quantum Break para o Windows 10 e na loja do Windows Na loja que o Windows tem lá do Windows 10 Não vai sair na Steam ou qualquer outro lugar, vai ser só na loja do Windows Então, como saiu o Tomb Raider também com um preço igual do Xbox, vai sair a mesma coisa o preço Não adianta que ele falasse, ah, vou comprar mais barato, aqui não vai A única diferença disso aí que eu acho uma desvantagem para nós que tem o Xbox One É que o pessoal, né, eles pagamos lives e gold para jogar multiplayer E o PC não paga, cara, então Essa é a grande diferença, só que eles também não tem jogo gratuito, né E a gente tem Só que é uma desrealdade nessa parte Mas o restante, cara, vai ser bom Porque se você comprar lá na biblioteca do Windows Você vai receber do Xbox Se você comprar no Xbox, você receberá E você vai poder jogar com o seu amigo Contra o seu PC, por exemplo Seu amigo, você pode emprestar conta para ele entrar no PC E você no Xbox jogar um com o outro E vice-versa, cara, vai ser, assim, muito legal na minha parte Eu acho que a Microsoft está dando um passo muito bacana O único inconveniente dela é ter falado isso em cima da hora, tá Então, no meu ponto de vista, isso foi o único ruim E a outra coisa que acharam aí no site da Microsoft Que ela pode estar fazendo uma parceria com a Steam Se ela realmente fazer uma parceria com a Steam E for cross-buy do mesmo jeito, cara Para mim vai ser melhor ainda Porque eu não gosto de jogar no PC Mesmo tendo um PC que rosa o jogo Eu não gosto de jogar no PC Eu sou mais o tipo de console mesmo E eu vou poder comprar lá na Steam com um preço mais barato E vou ter no Xbox One Então, para mim, é vantagem Para você, não é vantagem? Não é vantagem para quem aí é da outra plataforma Que está se achando por causa disso Então, aqui é a minha opinião, tá E eu gostei bastante Quem não gostou aí Meus pesmos para vocês Mas é a minha opinião, tá Então, vamos para a próxima notícia Microsoft prepara aí Novos jogos para o Windows 10 E Xbox One No novo evento que vai ser realizado dia 25 agora Então, fica ligado Dia 25 de Fevereiro tem um evento da Microsoft No novo trailer aí Com um Grammy Player Reverado das novas tartarugas ninja aí O jogo será lançado aí entre junho e agosto desse ano Então, veja o vídeo completo na descrição do vídeo O projeto de AIDS chega aí ao Xbox One Na Game Preview Quem é Preview aí vai ter possibilidade de testar o jogo aí Antes do seu lançamento O jogo será lançado na Preview dia 26 de Fevereiro Então, fica ligado ao vídeo completo na descrição do vídeo Ubisoft confirma que o novo Assassin's Creed chegará em 2017 Então, não terá Assassin's Creed nesse ano E sim em 2017 Conforme ela anunciou num post na Ubiblog Beleza? Uma nova expansão de Destiny vai chegando aí Logo logo esse ano ainda E eles anunciaram no seu Twitter Que o Destiny 2 chegará em 2017 Então, fica ligado no ano que vem Tem mais um Destiny vindo aí Rumores aí Como eu já tinha falado na semana passada Notícias que o Titanfall 2 chegaria em 2017 Mas a fabricante de brinquedos aí MC Mario Toys Publicou aí em seu site Que estão desenvolvendo bonecos para o Titanfall E provavelmente será lançado no último trimestre de 2016 Então, fica ligado Pode vir coisas aí do Titanfall Nesses eventos que estão chegando Principalmente na E3 A Mercury Steam Responsável por Castevânia aí Está envolvida em um projeto pelo Twitter aí Que foi afirmado que em junho Terá revelações sobre esse novo projeto E sobre o campeonato de Halo aí A equipe mexicana Crossing Squad Leva o campeonato aí De Halo 5 O vídeo completo você vê aí Na descrição do vídeo Do campeonato Da partida final E a última notícia Para encerrar Notícias de hoje Para o pessoal que aí Ainda usa o Xbox 360 Uma grande novidade aí Será retirada a trava de região De jogos do 360 Na próxima atualização Você vai poder jogar jogo De qualquer país Ou usar o console De qualquer outro país E os seus jogos Sem nenhuma restrição Então, fica ligado aí Que o Xbox vai sair A restrição de região E aqui é o Corujão Dando aquele Tchau Fui